Tem Rivego no Campeonato Piauiense e os dois times apostam na vitória para a recuperação junto à torcida. A terceira rodada do Campeonato Piauiense traz o clássico mais tradicional do Piauí. Esporte Clube Flamengo e River Atlético Clube, o primeiro Rivego de 2019. Os dois clubes devem aproveitar o clássico para recuperar a confiança dos torcedores. O tricolor, que nos últimos anos participou de competições nacionais como Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série C, agora está apenas com os compromissos do estadual deste ano e Copa do Brasil. Já o rubro negro vive uma crise ainda maior. Não consegue títulos há 10 anos. Na última rodada do estadual, perdeu em casa para o Parnaíba por 2 a 0. Olha, a derrota nos deixou muitas lições. Nós fomos muito apáticos depois que tomamos o gol, nós não conseguimos reagir. E o trabalho agora é em cima de uma recuperação que nós temos que ter. Nada melhor que um clássico. O Leão acumula 3 pontos em duas partidas do Piauiense, enquanto o Galo tem apenas um ponto e um jogo a menos no estadual. Para o Rivengo, o rubro negro tem duas opções, vencer ou vencer. E segundo o professor Paulo, os meninos têm tudo para fazer uma boa tarefa de casa. Nós tivemos dois jogos que o River fez, nós temos essas imagens, nós estudamos, nós passamos para os atletas, mas aí é um jogo de xadrez, né? A gente só vai saber exatamente como o River vai vir posicionado quando o jogo começar. O jovem capitão Paulo diz que a derrota no último jogo trouxe importantes lições. Esse será o primeiro Rivengo dele e o volante sabe o peso do clássico. É o maior clássico do estado do Piauí e acredito que se a gente conseguir o resultado positivo vai atrair bastante torcida para o campo e a confiança vai ser redobrada. Aquele Rivengo da década de 70 com um público que passava de 40 mil pessoas está cada vez mais difícil. Ano após ano, os torcedores comparecem menos ao estádio. O jogo que será realizado no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, será no Lindolfo Monteiro, a partir das 5 horas da tarde, com ingressos que vão de 20 a 50 reais, podendo ser comprados antecipados na sede da Federação de Futebol do Piauí e horas antes no estádio. Além de pontos e a confiança da torcida, o Rivengo chega para dar um outro fôlego. Para que a torcida melhore sua autoestima, a torcida comece a acreditar mais no nosso time e que as pessoas comecem a aparecer para ajudar mais.